Pra minha terra lhe renasci Os anos que fiquei distante eu acho que morri Corri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Ao cair da clara de meu velho perleiro A gente cantava as mais lindas canções E ao passar a porteira bate o perfume Eu fui escortado pelos vagabundo Pois é uma doente na trigo ar Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira bate o perfume Eu fui escortado pelos vagabundo Pois é uma doente na trigo ar É show! Vai até aí, não? É show! É show! É show! É show!